Carreiro velho, carreiro, tenho pena de você Me conte as suas mágoas, carreiro, eu quero saber Quantas vezes a saudade em seu peito já doeu Me conte o seu passado, carreiro, me respondeu Cadê, cadê, cadê tempo que cê foi? Cadê a minha boiada? Cadê meu carro de boi? O carro de boi rompia as areias do estradão A boiada passo lento, deixava o rosto no chão Se lembra o nome dos bois, todos eles ensinados Amarante o caprichoso, caminheiro e o dourado Cadê, cadê, cadê cê foi que cê foi? Cadê a minha boiada? Cadê meu carro de boi? Cadê o carro de boi? Cadê a minha bla pelaorrão? Cadê a minha boiada? Cadê meu carro de boi? Ele cai em desespero ao se ver velho e cansado. Com o peso da idade, vai pela estrada da vida, carreando uma saudade. Cadê? Cadê? Cadê tempo que se foi? Cadê a minha boiada? Cadê meu carro de boi? O progresso lhe tirou, sua nobre profissão. Tá jogador no seu mundo, se salta de solidão. Delirando ele pergunta, dos bons tempos que se foi. Cadê a minha boiada? Cadê meu carro de boi? Cadê? Cadê? Cadê tempo que se foi? Cadê a minha boiada? Cadê meu carro de boi? Cadê? 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 Cad Tobias, número 208, bairro Presidente Roosevelt. O CEP é 38401 066 Uberlândia, Minas Gerais. Bão demais da conta. Alô, João Roberto. Alô, Beti. Como é que você tá aí, João Roberto? Vovô. Vovô apaixonado desse João Roberto. Parabéns pela netinha, João Roberto. Muito linda. Programa Sertã e Festa continua de moda. Vamos trazer agora pra cantar bonito e apaixonado aqui no nosso sertão. Euzinho, Arimatea.